Eles querem fugir da prisão mais segura de toda a África, com muros de 9 metros e guardas prontos para atirar em quem tentasse fugir. Se você quer mais resumos de filmes fugindo de prisões, já deixa seu like e se inscreve no canal porque a meta é de 3 mil likes. Para eu fazer um resumo de Stranger Things, The Boys e Peaky Blinders, comenta a frase Eu Quero. Depois de causar uma explosão de panfletos em forma de protesto ao governo da África, eles são mandados para a prisão de Pretória, que é a prisão mais segura de todo o país. No julgamento, Harry é condenado a 12 anos de cadeia por ter sido responsável pela explosão, enquanto Stephen pegou uma pena de 8 anos por ajudar no plano. Deixe seu F nos comentários pelos dois. Eles são agemados na porta da prisão e o guarda leva os dois para dentro, pedindo para eles aguardarem atrás da linha enquanto ele abre a grade. Harry vai observando cada canto dali de dentro, até que eles chegam nas suas celas. Eles dão a sorte de ficarem em celas vizinhas e isso facilita a comunicação para a fuga. No dia seguinte, o guarda abre as celas e os presos formam uma fila para o horário do café. No refeitório, Harry se senta ao lado de um preso chamado Dennis. Ele diz para Harry tomar cuidado com quem está usando o uniforme azul, porque eles são presos condenados por crimes graves. Nessa hora, chega Stephen e se senta ao lado deles. Conversando com Dennis, os dois falam que não pretendem ficar muito tempo na cadeia e já estão pensando num jeito de fugir. No horário do banho de sol, Dennis fala que é impossível eles fugirem pelo muro, porque ele tem 9 metros de altura e é cheio de arame farpado. Além disso, os holofotes ficam ligados durante toda a noite e nas torres, guardas armados ficam prontos para atirar em qualquer pessoa que tentasse fugir. Ele diz que ninguém nunca conseguiu fugir dessa prisão e que é melhor eles esquecerem essa ideia. Quando Dennis vai embora, um prisioneiro chamado Leonard se aproxima dos dois, dizendo para não escutar Dennis e que o único jeito de fugir dali seria pelas grades. Ele diz que ninguém nunca fugiu dessa prisão, mas que eles vão ser os primeiros. De noite, Harry acende um fósforo e começa a analisar a fechadura da sua cela. Ele pega uma folha de papel, enfiando dentro da fechadura e com um lápis ele vai vendo o formato dali de dentro. Harry começa a desenhar a cópia da chave para conseguir abrir a cela. Na hora do banho, ele fala para Leonard que vai precisar de uma madeira para fazer as chaves que vão abrir a cela, mas eles só vão conseguir isso na oficina da prisão. Quando estão almoçando, eles derrubam a bandeja de propósito e quando o guarda se aproxima, Harry começa a analisar de perto o formato das chaves. Agora ele sempre tentava se aproximar dos guardas de alguma forma para conseguir analisar cada chave. Depois, quando volta para a cela, ele desenha o formato de cada uma delas numa folha de papel. Dias se passam e o projeto da chave fica pronto. Agora só falta arrumar a madeira na oficina. Até que Harry consegue um trabalho de marceneiro na prisão e lá ele esconde tudo o que precisava dentro da tampa da garrafa térmica. De repente, o guarda manda os presos formarem uma fila para a inspeção antes de voltarem para a cela. Cada um vai abrindo sua garrafa e despejando o que tinha dentro na pia. Quando chega a vez de Harry, ele está completamente nervoso, mas o guarda checa sua garrafa e não encontra nada de errado. Com tudo o que precisava em mãos, Harry começa a fazer o projeto da chave. Depois de um tempo lixando a madeira, ele finalmente consegue o formato da chave. Harry enfia na porta e gira a chave, conseguindo abrir a cela, mas quando olha para frente, percebe que tinha outra porta trancada. Só que o problema é que não tinha nenhuma fechadura do lado de dentro. O único jeito de abrir ela é pelo lado de fora da cela. Quando estão limpando o corredor, Leonard fica vigiando para ver se não vem nenhum guarda, enquanto Harry se aproxima da fechadura e começa a lixar sua chave para ficar no formato certo de abrir a porta. Nessa hora, Leonard percebe que um guarda está vindo e, no desespero para tirar a chave, Harry acaba quebrando ela lá dentro, deixando a tranca totalmente para fora. Ele usa uma chave de fenda para tentar tirar o resto da chave de lá de dentro, mas não consegue. Antes do guarda chegar, ele deixa a porta assim mesmo e volta a limpar o chão. Os presos voltam para a cela, mas quando o guarda vai fechar as portas, ele percebe que a tranca está para fora, então ele enfia a chave lá dentro e, para a sorte de Harry, ele consegue fechar ela de novo. Quando estão reunidos na cela discutindo sobre a fuga, um guarda aparece perguntando o que eles estavam conversando, mas eles dizem que só estão limpando ali dentro. Quando o guarda vai embora, Stephen olha para o cabo da vassoura e tem uma ideia genial de abrir a porta por dentro da cela. Na oficina, Harry prega a chave na ponta da vassoura junto de um pedaço de madeira rotatória e, pela janela que tem dentro da sua cela, ele alcança a fechadura do lado de fora. Quando gira a chave, ela não funciona, então ele raspa mais um pouco e, quando ele tenta girar de novo, ele consegue destrancar a porta. Só que, quando ele tenta tirar a chave de madeira da porta, ela acaba caindo no chão. Ele pega um chiclete colocando na ponta da madeira e consegue grudar na chave pegando ela de volta. Na hora de arrumar o jardim da prisão, Harry enterra o pote com todas as chaves que ele construiu, só que, nessa hora, o guarda percebe algo estranho e vai verificar o que era. Ele avisa pra Harry que, se ele estiver escondendo alguma coisa, eles iam descobrir. Quando o guarda sai, Dennis fala pra Harry fazer de tudo pra não ser pego, porque, se pegassem ele tentando fugir, seria adicionado mais 25 anos na sua pena. Harry bate na janela, chamando a atenção do preso que cuidava do lixo, pedindo pra ele um jornal. No refeitório, o preso avisa pra Harry que deixou o jornal na lixeira e Harry vai até lá, conseguindo pegar. De madrugada, ele faz um boneco com lençóis, colocando na sua cama pra ninguém desconfiar e sai da cela junto com Leonard. Os dois conseguem abrir a porta do corredor, chegando até as escadas. Eles vão descendo até o andar de baixo no silêncio pra ninguém ouvir e chegam até mais uma porta trancada, que fica ao lado da sala do único guarda que tem na prisão de madrugada. Harry coloca sua chave de madeira, mas não funciona de jeito nenhum. Ele coloca a segunda chave girando ela e agora consegue destrancar a grade. Só que, nessa hora, eles escutam o guarda saindo da sua sala e saem correndo até a escada. Antes de subirem, eles encontram um quartinho com a mesma fechadura da porta, então eles conseguem destrancar e se escondem lá dentro. O guarda sobe a escada pra olhar os presos e os dois se aproveitam pra sair de dentro do quartinho. Eles passam pela primeira grade, mas virando no corredor, percebem que tem outra grade trancada. Harry pega uma das chaves que ele tinha feito e tenta abrir, só que dessa vez ele consegue de primeira. O problema é que tinha mais uma porta e dessa vez nenhuma das chaves que ele tem funciona. Então, antes do guarda voltar, eles trancam tudo e se escondem de novo no quartinho. O guarda vai descendo pelas escadas e, quando ele entra na sua sala, os dois abrem a porta do quartinho e voltam pra dentro das suas celas. No dia seguinte, Harry acorda com vários guardas na sua frente, tudo isso porque ele não acordou com o alarme da prisão. O diretor diz que Harry tá fazendo alguma coisa de madrugada que ele não tá dormindo e que vai descobrir o que que é. No dia seguinte, os presos são surpreendidos com uma inspeção surpresa. Todas as celas são reviradas em busca de alguma coisa ilegal e o diretor vai jogando todos os pertences de Harry até que ele percebe as chaves de madeira que caíram no chão. O diretor pergunta o que que era aquilo e Harry diz que era pra colocar as fotos pra que ela ficasse em pé na estante. Toda noite ele tava tendo crise de ansiedade porque não aguentava mais ficar naquele lugar. Na biblioteca, ele consegue achar um esconderijo pra chaves de madeira até que ele começa a sentir muita dor nos dentes e a dentista diz pro guarda que Harry teria que fazer uma cirurgia num hospital fora da prisão. Harry é levado pro lado de fora da prisão e percebe que eles tão construindo uma torre que deixaria a fuga impossível então eles teriam que ser rápidos. Quando volta da cirurgia, ele conta pros seus amigos sobre a torre e diz que eles vão ter que fugir nessa madrugada. Eles conversam com os outros presos e tentam convencer deles fugirem mas tá todo mundo com medo de ser pego e ninguém aceita. Antes de irem, eles falam pra Dennis que ele vai se arrepender durante toda a sua vida por tomar essa decisão. O guarda tira Harry da sua cela e tenta procurar de novo alguma coisa escondida mas não encontra nada. Ele é trancado de novo dentro da cela e com duas madeiras coladas ele coloca o jornal preso na ponta passando por debaixo da porta até chegar a cela de Stephen que consegue pegar. No jornal tinha um mapa da prisão mostrando por onde eles vão sair. Quando dá o horário dos guardas irem embora é o momento certo deles agirem. Harry coloca o cabo de vassoura do lado de fora e com a chave presa na ponta consegue abrir a porta destrancando a sua cela. Ele destranca seus amigos e passa na cela de Dennis dizendo que ainda dava tempo de fugir com eles mas Dennis só deseja boa sorte. Nessa hora o único guarda que tava na prisão teve uma dor de barriga e foi usar o banheiro só que ele acabou entupindo o vaso. Com isso ele teve que ir no quartinho da limpeza pra pegar o desentupidor. Os três tiram a roupa de preso e colocam as roupas normais que eles pegaram na área dos pertences pessoais. Vestidos normalmente eles abrem a grade do corredor e vão descendo as escadas só que nessa hora o guarda sai do banheiro e eles se escondem dentro do quartinho. O problema é que o guarda tava indo na direção do quartinho pra devolver o desentupidor. Enquanto isso o Harry tava tendo que segurar a porta pelo parafuso pra ela não abrir. O guarda chega até o quartinho e quando ele ia abrir a porta o detento Dennis quebra a lâmpada da sua cela e começa a gritar pedindo ajuda. Quando o Harry tava quase soltando o prego que segurava a porta a distração dá certo e o guarda sobra as escadas pra ver o que que tava acontecendo com o Dennis que não parava de gritar. Nessa hora eles saem de lá de dentro e vão correndo até a primeira grade. Usando uma das chaves de madeira Harry consegue destrancar o primeiro portão. Ele vai até a porta azul que eles não tinham conseguido abrir só que dessa vez ele consegue. Nessa hora Leonard se lembra que ele tem que voltar pra abrir a porta elétrica porque só abre do lado de dentro. Enquanto isso Harry consegue abrir mais uma grade trancada e Leonard consegue acionar a porta elétrica. Eles vão trancando todas as portas que passaram pra que quando os guardas voltassem demorassem pra perceber que eles fugiram. Chegando até a porta branca ele testa a primeira chave mas ela não abre. Leonard tira Harry dali forçando a chave pra abrir a porta e ele consegue porque empurra até o final. Eles olham pra frente e percebem que só falta mais uma porta pra conseguirem fugir da prisão. O dia tava amanhecendo então eles tem que ser rápidos antes dos guardas voltarem. Eles testam a primeira chave e não funciona. Testam a segunda e também não gira. A terceira também não destranca. Agora eles testam a última e não abre a porta. Eles ficam desesperados porque não tem mais o que fazer e eles vão ter que voltar só que batendo na porta Leonard percebe uma parte oca e pede uma chave de fenda. De repente ele começa a bater na fechadura da porta só que Harry manda ele parar porque tava fazendo muito barulho. Voltando lá pra dentro Harry percebe que tava dando pra ouvir tudo de dentro da prisão. Então tenta avisar pra Leonard mas ele tá quase conseguindo quebrar a porta. Ele continua batendo fazendo muita força conseguindo quebrar a fechadura e abrindo a porta. Eles colocam bonés e toucas pra ninguém reconhecer só que agora o problema é ir até o portão porque no caminho tem um guarda armado na torre que fica andando de uma ponta até a outra da prisão. Usando um espelho eles esperam o guarda da meia volta e o primeiro que chega até o portão é Harry. Logo em seguida vem os outros dois e chegando na rua eles percebem que os guardas acabaram de chegar pro turno deles na prisão. Como tão disfarçados eles passam sem ninguém perceber e quando eles conseguem uma distância da prisão eles saem correndo até um ponto de táxi. Harry conversa com o taxista oferecendo muito dinheiro pra levar eles pra muito longe dali. Lá na prisão o guarda começa a abrir a cela dos presos só que ele percebe que três deles não saíram da cela e quando vai olhar lá dentro percebe que eles fugiram. Desesperado ele pede pra tocar o alarme enquanto todos os presos começam a dar risada porque seus amigos conseguiram fugir. Dentro do táxi eles começam a gritar de felicidade porque agora estão livres. E nessa história real os três vão em direção a Londres onde vivem até hoje tranquilamente porque alguns anos depois da fuga eles foram perdoados pelo governo africano. Se você quer mais resumo de filmes fugindo de prisões já deixa seu like e se inscreve no canal porque a meta é de 3 mil likes. Pera, 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 vou te apresentar duas opções de filmes pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada só que ele acaba sofrendo um acidente caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia o que o impede de andar. O problema é que ali não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão e com medo dos presos ele acaba treinando artes marciais pra estar preparado pra sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.